Se existe uma skin no CSGO que tem aproximadamente 100% de aprovação da comunidade, essa skin é a Printstream. Você deve conhecer na Desert Eagle, M4-1S e USP, mas em uma faca no CSGO você nunca viu até agora. Então se prepare, pois isso que eu vou mostrar não há nada de melhor dentro do CS. Tá resolvido. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Cachorro 1357. Rapaziada, eu tô muito empolgado, animado, muito ansioso pra jogar pela primeira vez com a Karambit Printstream. A primeira skin Printstream chegou ao jogo no dia 7 de agosto de 2020 na Factory Case e ela chegou inicialmente para Desert Eagle. Na minha opinião, disparada, a skin de Desert Eagle mais bonita do jogo. E eu arrisco dizer que a skin Printstream em si, não a Desert Eagle, eu tô falando da skin Printstream, é a skin com a maior taxa de aprovação da comunidade. Porque assim, tem muita skin legal no CS. Asimov, tem muita gente que gosta. Mas você encontra algumas pessoas que não gostam de Asimov e agora a Printstream, quantas pessoas você conhece que não gostam dessa skin, cara? Uma skin simples, com duas cores mais básicas, branco e preto, porém com um detalhado gráfico que o faz única. A Desert Eagle Printstream fez tanto sucesso que ainda em 2020, no dia 3 de dezembro, a Valve lançou a M41S Printstream na Operação Broken Thing, né? No caso, na caixa da Operação Broken Thing. E em julho de 2022, na Recoil Case, a última Printstream lançada pela Valve até o momento, no caso, a USP Printstream. Todas sensacionais, todas lindas. Essa skin já está pronta para todas as armas, agora basta esperar a Valve lançar. Porém, rapaziada, a grande novidade, o que eu consegui para o vídeo de hoje é algo sensacional. Um dos criadores da Printstream me disponibilizou ter uma faca Printstream. No caso, a Karambit. Consegui o arquivo, apliquei no set de maneira segura e agora vocês assistirão e eu terei a experiência de jogar com uma Karambit Printstream. Eu estou animado, juro. Agora um recado rápido só para quem gosta de Printstream e tem o sonho de ter uma. Skins Monkey é um site de troca, é o novo parceiro do canal. E rapaziada, eu já estou estudando esse site há muito tempo e eu posso dizer com tranquilidade que hoje o Skins Monkey é o melhor e mais confiável site de trocas do mundo. Aqui, você tem as menores taxas do mercado, então na hora de trocar skin, cara, se você não trocar no Skins Monkey, você está tomando uma decisão errada. Eu vou deixar o link do site aí na descrição e eu mesmo agora vou logar com a minha Steam para vocês verem que é muito seguro. E a parte mais legal é que todos vocês conseguem até 5 dólares de graça, só clicando aqui nessa abinha, 5 dólares grátis e aplicando o cupom DOG. O site é muito bom e muito prático. Então, por exemplo, agora eu quero uma Skins Printstream. Eu pesquiso aqui, Printstream. Eles me mostram todas disponíveis no site e são muitas. Algumas estão com trade lock, como essa desert igual aqui. Mas, aqui nesse filtro, eu consigo selecionar apenas as Skins que já estão prontas para serem negociadas. Então, por exemplo, aqui temos uma Printstream. Minimal Wear, 94 dólares. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar uma imóvel que eu tenho muito desgastada e vou juntar com um item baratinho, um item de 1 dólar. E aí, eu vou clicar em itens para troca, aceitar a proposta de troca que o Skimunkin me envia. Vou aceitar aqui, sem medo nenhum. Beleza! E pronto! Meu saldo no site foi colocado. Foi colocado mais do que eu depositei. Por quê? Porque com o cupom DOG eu ganho um bônus. Se eu depositar esses 100 dólares, eu ganharia 5. Aqui eu ganhei cerca de 3 e pouco. E agora eu posso vir, pegar aqui a Desert Eagle. Faltou 1 dólar. Então, eu coloco aqui essas Skins, mano, baratinhas, tá ligado? O bom desse site é que ele aceita Skins baratinhas. E com as Skins baratinhas você consegue, mano, pegar muita coisa legal. É só pescar, é só estudar o site. Ó, é só aceitar a proposta. Desert Eagle chegou. Tá aqui. Olha que linda. Olha que legal. Tem um adesivo do Cacerato e 3 adesivos da Big. Que ficam praticamente invisíveis aqui na skin. Nossa! Essa skin eu vou mandar para um de vocês que fizerem uma troca ou um depósito no Skimunkin com o cupom DOG. Então, entre no site agora pelo link da descrição. Faz uma troca, pega uma skin que você tem zoada e troca por uma mais legal. E aí, mano, fez a troca? Ou depostou no site por Pix, cartão de crédito, enfim. Manda para mim no Insta, consta o Trade Link. Eu vou mandar esse Desert Eagle para um de vocês. E também algumas facas. Então, quem me aparece no Skimunkin também vai ganhar faca. Novidades em breve. Depois eu falo sobre isso. Agora vamos jogar. MM de madrugada e solo, rapaziada. Vamos ver no que dá isso daí. Enfim, o outro tá de revólver. Meu pisco. Meu pai amado. Um de revólver e um FK. Tá com conta esse revólver. Nossa, já tão plantando, mano. Tá erroujando, tá erroujando. Tão plantando e não falaram nada. Plantaram já. Vamos com calma aí que eu tenho kit. Nossa, pensei que não tinha a cabeça. Gente. Vai, bora, bora. 3x2. Esse round é nosso. 3x1. Acabou. Acabou, acabou. Linda. Maravilha, rapaziada. Maravilha. Maravilha mesmo é essa carambit. Juro. A skin print spring já é sensacional, tanto pra Desert Eagle quanto do 4-1-S. Mas na faca tá um nível a mais. Tá um nível a mais. Não tem como. Pessoal, vai todo mundo estourar palácio. Conheço. Tá todo mundo quieto pra estourar palácio. Cara, eu não matei aquele, matei o outro. Eles plantaram e forçaram, mano. Eu deixei 93, o cara. 93. 93, mano. Minhadão. 93, 93. Boa. Vou meio aqui esse round. Tá sim. Tá na farda junto, eu não. Fizemos as mãos que eu gosto. Tem carroça aí, cara. Matei, matei. Relaxa. Relaxa que o pai tá 1. Boa. Moleque, é teu mesmo? Sim, Guguinho. Nem brinca, nem brinca, nem brinca. Sou eu, pô. Não, só tá com medo de entrar na Ixin e cê turnê. Sou eu, cara. Só vou entrar no final da partida. Que brise é esse cara? Não quer entrar no porto da Ixin pra não ter certeza que sou. É isso mesmo. Tem um miado, muito miado aí na cara. Relaxa, tô chegando, tô chegando, tô chegando com você. Vou te ajudar. Fiz uma bangzinha aqui que é... Não vou abrir não, mano. Matei, relaxa. Vou bangar a caverna, banguei a caverna. Tanto B? Sim, sim, sim. O laranja tá na brisa, mano. Não vai x1 não. Olha essa caramba, rapaz. Mano, olha isso. Olha isso. Traz esse fogo aqui, ó. O outro já tirou de alta emocionado. Vamos, caramba. Tem lá, tem lá. Peguei um. Tá. Tomou a HS. Como que toma a HS e não morre, mano? Explica, explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. O que é isso? O flex, man. Lindo, boa. Boa, boa, rapaziada. Vamos. Tá, na sombra. Tirei a cara, tirei a cara, tirei a cara. Não vou dar a cara. Mano, quem fez esse smoke? Tem uma bang no meio. Oh, oh, oh. Tadinho. Banguei meia aí pra vocês. Pra ajudar. Banguei, banguei, banguei. Ó, 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 ó o pessoal entregando. Ó o pessoal entregando. Vai pra B, cara. Banguei, banguei. Que linda. O time é firmeza, mano. Eu gosto quando encontro aí os inscritos no servidor. Bem legal. Pô, puxa essa B aí, mano. Esse pauzinho tá nice. Vamos ver dos quatro quem que vai beitar. Vou voltar, mano. Cai, cara. Cai, cara. Olha o outro aqui, marotou os caras, velho. Meu Deus do céu. Eu sou um... Um horrível. Valeu, cara. Marotou vocês aí, hein. Passar uma calma aqui, mano. Não tem como perder, ó. Presta atenção. Ó. Mas cai palácio já comendo CT, mano. Não troca com jungle e cabecinha. Caiu um rato aí. E cabecinha eu vou ignorar. Ai, areia. Boa, boa, boa. Ó, se cair o rato, cara, vai dar... Nice, nice. Intake pelas costas. Eu já pego ele. Come se tem planta aí. Come aí. Ó, vou pegar o costa aqui agora. Porque roxo o rato vai ver o costa. Mano, o CS tá quebrado, tio. Banga, falem aí pra mim. Falem não, quer dizer. Bangar. Puxou o palácio já. Nossa, do céu. É, porque eu jogo bugando, né? Apareceu. Planta default aí. Planta default aí. Planta default, planta default, planta default. Planta default. Boa. Ai, cabecinha, mano. Que é lá, acho que dá um defuso. Ó, aquele pixel não tem erro, galera. Ah, o pixel não tem erro, galera. Ah, o pixel não tem pixel. Ai, filha da mãe. Se tu puder tirar meu perfil, mano. Sou muito... Assino. Eita. Quem quer pra assinar? Quem quer pra assinar? Zero, zero? Aqui é o verde. Assino, irmão. Tamo junto, viu? Obrigado, mano. Sou muito seu fã, velho. Muito obrigado. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site, pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma esquina extremamente rara. Keydrop.com segue a caldo cachorro. Esse daí, bem, mas não. Fazer uma tática infalível aqui. Enfim, a gente vai smocar a boca ali da banana e vai ficar na smoke. Pronto, ó. Ô, time, tá tirando, mano. Tá suave. Só tirou meu waste. O Bipolar é uma mudança de humor muito violenta. Dois. Bom aqui, a outra aqui. Bom aqui, hein, galera? Bom aqui, hein. Não queima aí, não, hein. Linda. Pode ter limpado alguém aqui, hein. É bem impossível, inclusive. O timing, nunca se sabe, né. Os dois aí? Sim, sim, sim. O timing do cara, velho. Boa, Max 2. Boa. Pô, mano, esse cara é bom, hein, velho. Bipinho aí. Boa. Ah, o time é muito forte, cara. O time não fala muito, não é comunicativo. O pessoal não tá muito pra resenha, mas o pessoal é legal. Joga direitinho. Boa, galera. Compo curto, né, galera? Então, só ganhar mais dois rounds de GG. O que vocês preferem aqui no canal? Um compo inteiro, longo, ou dois curtos? Upa, patente do mesmo jeito? Cai de patente, se perder do mesmo jeito? Enfim. Comer, 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 amigo. Boa. Pô, deagle. Deagle no pistol. É maluquice. Ainda mais de CT, que o hospital não vai matar com churro na cabeça. Fazer a frente aqui pra morrer. Boa, galera, linda. Vamos, time! Vocês estão muito animados. Vou jogar todo mundo aí, só por causa disso. Tô indo com você, VIP. VIP, mano. Caraca. Sabe quando você vai checar o pixel, só do zoeiro, assim? Tipo, você não acredita que tem alguém ali? Eu tomei um susto, mano. Que maravilha. Peguei, mano. O cara lá ficou 0,9. Coitado. Eu tomei. 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 Tchau.